Olá pessoal, eu sou a Caroline e eu vou mostrar hoje para vocês nas configurações do módulo CRM como cadastrar uma área. Este cadastro de área serve para você delimitar a área de venda de algum plano, produto ou vendedor ou comissão. Então nós vamos clicar aqui em CRM, CRM configurações e aqui nesta moeda nós vamos clicar que é o cadastro de áreas. Hoje eu tenho cadastrado no meu sistema essas áreas aqui. Então eu vou mostrar para vocês como que vocês podem criar esta delimitação. Um ponto muito importante é que se no seu caso vocês não têm delimitação, ou seja, é possível vender qualquer plano para qualquer localidade, então você vai criar aqui, vai cadastrar uma área com o seu estado. Aqui eu vou fazer um exemplo com o estado de Santa Catarina só para vocês entenderem. Então eu coloco o nome dessa descrição de área e qual é a finalidade dela. Eu vou limitar a venda dos produtos, eu vou limitar a venda por operadores ou então por metas e comissões. Eu posso escolher apenas uma delas ou eu posso escolher para qualquer uma destas necessidades. E aqui abaixo então nós vamos incluir esta área. Como a gente está falando do estado, então aqui nessa aba considerar eu vou colocar o F, que é o estado. E aí preencho a informação com a sigla desse estado que eu estou me referindo. Aqui no caso é Santa Catarina. E eu vou salvar. Então eu crio essa área apenas se eu não vou delimitar os meus planos, nem as minhas comissões e nem os meus vendedores. Aí então nós podemos salvar aqui. E o registro agora já está aparecendo aqui para a gente. Se você precisa delimitar dentro da sua cidade por bairros, então você pode ou criar uma nova área ou editar. Vou mostrar aqui para vocês essa edição. Então a descrição é a cidade de Santa Cruz do Sul, que é a cidade da MK. Mas se eu quiser delimitar por bairro, eu vou escolher aqui bairro. Então eu vou precisar selecionar o estado deste bairro. Eu também preciso delimitar a cidade deste bairro. E aí eu vou escolher qual é o bairro que eu me refiro. E podemos salvar. Então você pode fazer essas delimitações por bairro, por cidade, por condomínio, né? Se você às vezes atende um plano específico em um determinado condomínio apenas, aí ao cadastrar este plano, você vai delimitar a área para este condomínio. Então você tem todas essas definições e aí você adequa conforme as suas necessidades. Salvamos aqui. E já temos então estes registros referente ao cadastro de áreas para produtos no CRM. Espero ter ajudado você e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho